Expo Toledo 2017 e 12ª Internacional. A sociedade rural de Toledo mantém a tradição de homenagear pessoas que contribuíram para o desenvolvimento agropecuário de Toledo. Este ano foram homenageadas duas pessoas, o pecuarista Hélio Sperafico, que veio aqui pessoalmente receber uma placa de homenagem, e também o agropecuarista Eugênio Piazza. Ele foi representado por sua neta, Franciele Piazza, porque ele recebeu uma homenagem póstuma devido ao seu legado de contribuição com a região, com a sociedade rural e com o agronegócio aqui de Toledo. Não sei se eu mereço também, porque de especial a gente talvez não tenha feito nada, mas sempre trabalhou aí para engrandecer a pecuária e também trabalhava para conquistar algum progresso, né? E hoje eu me dedico exclusivamente à pecuária. Ele deixou que o trabalho dignifica o homem. Então a vida inteira ele trabalhou com a agropecuária, trabalhou com a pecuária e com a suinocultura. E deixou isso para os filhos, netos e toda a família. Ele não está mais aqui, a gente gostaria que ele estivesse aqui, mas é Deus que sabe o momento que põe e tira as pessoas. Ele é merecedor, mas os filhos estão aqui, nós estamos muito felizes por estar aqui nesse momento representando ele. E ele está feliz também. Eu sempre acreditei no futuro e na grandeza da Espo Toledo, porque a região promete, né? A região sempre faz 60 anos que a gente vive aí e conhece a região potencial, né? Espo Toledo 2017 e 12ª Internacional. Agronegócios rompendo fronteiras.